Esta carreta, carregada de frangos, tombou nesta manhã por volta das 8 horas em São João. De acordo com o condutor, que sentia algumas dores em um dos braços causada pela batida, a carreta tombou logo após um dos pneus estourar. O que chama atenção é que muito próximo dali, perto, 150 metros, um caminhão baú, que estava carregado de pintinhos, seguia no sentido São João. Colidiu com uma montana que vinha no sentido contrário. Por sorte, a batida não foi em cheio, mas chegou a fazer a mini-picape capotar. O corpo de bombeiros de coronel Vivida foi acionado. Esteve no local a polícia militar e polícia rodoviária estadual, que lavrou o boletim de ocorrência. Profissionais do SAMU conduziram o condutor da montana ao hospital.